Demolou, é tudo dois, F1 Aposta eu já conhece, é esperto na área de novo Pra novinha aquele beijo, pros irmãos que ele salve Pega a visão que é mais uma da firma Sou do lado de cá, é onde eu nasci Do F1 lá da pote eu sou cria raiz A família crescendo, tem vários menorzinhos Que se espelhou na doutrina do bonde do Juninho Esperto tá na área e chega, cantando pros menores do um vida louca Um skank no alto da bairra, mandando aquela rima pra meus velhos camaradas É o cadê, pro mago Daniel eu pergunto cadê A troca em perosco e a fecha acontecer É esperto MC melhor de JP Sacar a diferença, descobrir, tem que aprender Eu deixo meu salve pro Bagdad Huracão e a feira chega pra somar O irmão da bachada é pronto pra trocar O Daniel aleijado vai pra lá, tu se fudeu Pois tava aí, matando os menorzinhos Os cria já se rebelou, fechou com o trem Demorou, tá tudo sim, sem covardia Na favela o morado hoje tá mais feliz Tá tudo, tô, estamos aqui Eu quero ver eles entrarem na vacaria ou na esquina cal Pode falar, vai passar mal Na internet é o bravão, mas quando nós entrarem O três corre geral é o cadê O mago Daniel eu pergunto cadê A troca em perosco e a fecha acontecer É esperto MC melhor de JP Sinto que é qualidade, aumento o som, escutarei Eu deixo meu salve pro Bagdad Huracão e a feira chega pra somar Os cria da bachada é pronto pra trocar O Daniel aleijado vai pra lá, tu se fudeu Pois tava aí, matando os menorzinhos Os cria já se rebelou, fechou com o trem Demorou, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Eu quero ver eles entrarem na vacaria ou na esquina cal Se for do três vai passar mal Na internet é o bravão, mas quando bate frente a frente paga pau É o cadê O mago Daniel eu pergunto cadê A troca em perosco e a fecha acontecer É esperto MC melhor de JP Só saca a diferença, descubra, tem que aprender Esperto tá na área e chega Tipo um esperto canta, só não vou cantar pra eles Galá da Nova Ocaida, passando por cima deles Uma cena só, peça nova, vários oitão, várias doze As novinhas joga, rabios, cria vai só no close As top vem pra quebrada, só quer ficar com bandido Vem pro um que nós tá forte, tu vai gostar dos meninos O MC lançou a brava, parou a favela inteira Vai tomar no copalhado, se curte os travas de pé Tudo lindo, no barriga só tem guerreiro, tá fluido Lá na feira de oitizeiro, na baixa dele não cria Na ponte ele não brota A conexão é grau, vacaria e alicota A conexão é grau, vacaria e alicota E pro um esperto canta, só não vou cantar pra eles Tem balada Nova Ocaida, passando por cima deles Uma cena só, peça nova, vários oitão, várias doze As novinhas joga, rabios, cria vai só no close As top vem pra quebrada, quer ficar com bandido Vem pro um que nós tá forte, tu vai gostar dos meninos O MC lançou a brava, parou a favela inteira Vai tomar no copalhado, se curte os travas de pé Vai tomar no copalhado, se curte os travas de pé Tudo lindo, no barriga só tem guerreiro, tá fluido Lá na feira de oitizeiro, na baixa dele não cria Na ponte ele não brota Conexão é grau, vacaria e alicota Conexão é grau, já sabe tu É que a conexão é grau, vacaria e alicota E aí por um, vira a máscara da cara, comédia A firma é rica, nós tá na fita A Nova Ocaida imperou, fortaleceu a firma Tá gostosinho, as crianças tudo brincando E pra comunidade a paz, nós tamo proporcionando Morador já sabe, pode confiar Nós tamo aqui pra defender, ajudar e apoiar Mas o X9, é só do poder Tá boeta perto da gente, tu sabe, não pode O mundo amassar, no plantão topou meus irmãos Aquele salve, mano, gague, o mano, garotão É nossa firma, FB representa Mano, PT, CL, pança, os alemão não aguentam Biel, galego, mais fina-feira de oito e zero E na ponte tem o menor que na mola é guerreiro Mano, net, CPI, caiu, MJ é mola Na batalha, o imenota e os alemão não brota Nós fortalece quem merece menor correria Com a mente pro progresso e não pra essas combatia Tá tudo lindo, nós tá fluindo Salve, GG, o zero, novos bonecas, tá fino Os moradores sorrindo, hoje eles têm esperança No dia 12 de outubro é festa pras crianças Leve, o gabiru, B-H-U-R-F Toru, já vi, o li, o do Taz, um 5-7 J-H de lunete, B-H-I-L-C-A-N-E-V E lá no barco, ainda tu sabe, a chupa TN-R J-2 de quequê, cavanha fecha também O jantz, sonho, o BG, o TN, é o trem Puxa bolo em Brasil, fecha com os amigos Já que no um bolado fala, tá tudo bonito E o F1 ver melhor, não tem de contra com a dílha Faz um, dois, se for três nós termina E o Daniel fica louco, a união da família É um ano do império dos cria É um ano do império dos cria E o Daniel se calou, a união da família É um ano do império dos cria É um ano do império dos cria Nós tá tranquilo, vocês fudido Fica mandando som aí, a tropa sorrindo Não bota cara que no um, a comuta só faz E o bonde da safadeza que não entra mais Tá duvidando, vem contra o imano E no quadrado do F1 é os cria no comando O F3 já sabe, passou na televisão E o Beco da Macumbé, o parque de diversão Nós entra quando quer, não fica pra trocar Vocês que nunca vem aqui, vamos sempre lá Um alô lá pro Taipa, o Paulinho é chapa quente Com o grandão e sem alto, o F1 é diferente BDD de Campina, fechado na pureza Valor do grupo, tudo progresso é somando firmeza Lá na baixa de um furacão, o dois tá estampado No bag da UMR já deixou bem claro E lá na feira, o dois no mundo tá pinchado E no QG também tá dois, no CD pebolado E o F1 vermelho, não tem de contra com a dílha Rapaz do dois, se for três, nós destermina E o caminhão se calou, a união da família É um ano do império dos cria É um ano do império dos cria Liberdade pros irmão Alô Pitbull, 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 Pael, Merenda E aí mano olhão, e aí mago antes Logo mais tá chegando os parceiros Saudade mano, MG F1, CDL, 12 irmãos que se foram É unha, acabou, é um monte nos cria